E aí galera, sou eu aqui, Luciano da Actos Cabeleireiro, fazendo mais um vídeo pra vocês. Como vocês já viram, o corte do Samuel era outro, aí agora a minha esposa tá querendo fazer um samurãizinho nele. E a gente fez ontem um samurai aí, da hora aí, ficou muito legal, ficou divertido. Aí eu resolvi mostrar pra vocês só esse pedacinho do vídeo, não tem o passo a passo, porque ele mexe pra caramba. Mas, ó, ele ficou muito estiloso, ó. Aí já ele brincando com a minha filha, a Graziele, Deus abençoe vocês dois. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Quem curtiu, curtiu, quem não curtiu, fazer o quê? Deixe seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu!